Olha aí pra você de casa, chega todo mundo juntinho que está começando o programa Segredos do Chef desta sexta-feira. E olha que pra você que nos assiste aqui pela TV em Tempo, tem um delicioso bolo que nós vamos fazer no programa de hoje, pra que você possa, obviamente, servir a sua ceia de Natal. E vai ficar simplesmente incrível. Nós vamos preparar um bolo suíço, delicioso, maravilhoso, tá bom? Vai logo pegando aí o seu caderninho de receita e a canetinha, pra gente fazer um bolo bem gostoso. Ó, quando você experimentar preparar esse bolo, você vai ver que bolo maravilhoso. Eu vou até dar uma dica de como você trocar uma das frutas secas que nós estamos usando pra fazer ele mais gostoso ainda, tá bom? Enquanto isso, deixa eu aproveitar pra lhe desejar nesta sexta-feira paz, harmonia e muita saúde. Muito boa sorte. É isso que eu lhe desejo, tá bom? Agora, vem comigo. Ingredientes da receita. Olha aí, você vai precisar de 500 gramas, meio quilo, de frutas cristalizadas, tá? Também, 500 gramas de abacaxi em calda ou cristalizado. 400 gramas de tâmaras. E aí você vai tirar os carotos das tâmaras e, obviamente, picar essas tâmaras, tá? Também, 900 gramas de coco seco ralado ou coco deshidratado. 450 gramas de nozes. Tem também duas latas de leite convençado. E três colheres de sopa de farinha de trigo. Vamos lá. Presta atenção, viu, Marcelo? Que agora é que o cozinheiro mostra o seu ponto de alquimia. E pra você de casa também. Fica ligadinho pra ver que extraordinário que é essa receita. Vamos lá. Primeira coisa. Dá uma leve dourada no coco. Você já chupou picolé de coco queimado, Marcelo? Aquele de saquinho? É uma delícia, né? Então, que é o dindim. Tem gente que chama picolé, sacolé, abriu ou foi o dindim? Tem um fantasma aqui dentro dessa gaveta. Daqui a pouco ela abre de dor. É que a panela tá pesando aí. Puxa a gaveta de volta. Então, o que nós vamos fazer é isso. É soltar um pouco do sabor do coco. Já que esse coco é um coco deshidratado. Daquele que você compra de pacote no supermercado. E você só tem uma forma de fazê-lo. Numa panela antiaderente. Você vai ver que à medida em que a gente vai deixando um pouquinho no calor do fogo. A parte de baixo, ele já vai começando a dourar. Já vai grudando e queimando um pouquinho. Por isso que chama de coco queimado. Né? É isso que a gente vai fazer primeiro. Dar sabor ao coco. É a primeira etapa. Esse bolo vai ao forno. Mas antes de ir ao forno, o preparo é esse aqui, tá? Ah! Um outro detalhe. Eu já comi esse bolo preparado de duas formas diferentes. Uma com tâmaras. E outro com... Ahn... Ai, gente. Com damascos. Nossa! Eu achei o de... Eu não sei se é porque eu sou apaixonado por damasco. O que é tradicional é o de tâmaras. O de damasco, gente, também é muito gostoso. Nossa, chefe. Para fazer uma receita muito diferente. É que nessa época do ano, gente. Na época do Natal e do Réveillon. As receitas são realmente receitas diferenciadas. Né, gente? Não dá para a gente fazer... Ah, eu vou fazer um baião de dois de Natal. Não rola. Né? Baião de dois, né? Vamos fazer uma feijoada de Ano Novo. Não, não é assim. Essas são receitas específicas. Ah, eu vou fazer um bolo de leite de Natal. Não é, né, gente? Então a gente vai pesquisando receitas maravilhosas. Eu não sei se você sabe, quando a gente vai torrando aqui esse coco, mas nos Estados Unidos, a festa do Peru não é de Natal. E eles não chamam festa de Natal. Natal eles chamam desse período do ano. eles chamam festa de ação de graça. Dia de ação de graça. Entendeu? Que é o dia que tem o Peru e aqui a gente chama de Natal. Então, assim, muitas tradições que nós temos no nosso Natal não é brasileira, tá, gente? Ou é europeia ou norte-americana. Na Europa, por exemplo, não se tem o hábito, como o americano tem, do Peru à mesa. É muito da América, da parte do norte, né? Da América do Norte, daquela região do Canadá também, né? Porque tem o dia de ação de graças. Tem também o dia de ação de graças e o Natal na Europa, mas com pratos mais à base de lombo, de filé, de presuntos, pernil, coisa assim. Entendeu? Esse aqui é um bolo típico. Ó como já tá ficando. Deu pra mostrar, Juninho? Quando eu virei assim, ó. Ó, tá começando a ficar o coquinho dourado, né? Mas a gente mexe um pouco pra não queimar e vai deixando aqui, tá? Enquanto eu vou deixando esse coco, pra ir fazendo aos poucos, tem que ter cuidado também, deixa eu pegar uma outra panela, porque aí nós precisamos colocar pra fazer o doce de tâmaras. E aí eu vou colocar na panela as tâmaras sem caroços picadas, tá? Opa, vamos aqui. Senão vai queimar. E o coco tem que ter muito cuidado que ele fica douradinho, mas não pode ficar com gosto de queimar. O cheiro tá bom, não tá, Juninho? Gente, quando você fizer esse bolo, tenho certeza que você nunca fez nem nunca ouviu falar nesse bolo suíço. Quando você preparar, nossa, pessoal em casa vai simplesmente amar. Até porque na hora de servir, você serve ele com leite condensado, jogando leite condensado por cima, tá bom? Ou chantilly, né? Você vai decidir aí como você quer. Mas é muito gostoso. Ó, você viu que o coco já mudou de cor? Olha isso, né? Já tá numa cor mais puxada pra um amarelo, pra um creme, né? Vou deixar mais um pouquinho só, porque não pode... Vou deixar mais um pouquinho só, porque não pode tostar demais, tá? Prontinho. Agora, junto com as câmaras, nós vamos colocar o leite condensado. Ah, chefe, aí a gente deixa quanto tempo? Gente, pouquíssimo tempo. É somente para o leite condensado ferver junto com as tâmaras. Não pode ficar cozinhando. E para deixar a tâmara mais macia, tá? Aqui, ó. Olha o coco. Já posso desligar o fogo. Nossa, que delícia, hein? Essa parte aqui já tá pronta, gente. Ó. Olha isso. Você viu? Pronto. Agora, o que a gente faz? Eu vou aproveitar essa panela novamente. Eu vou tirar esse coco ralado daqui e vou passar aqui para o lado para deixar ele esfriar. Tira tudo da panela, hein? Que a gente vai usar essa panela, mas não pode ficar mais com o coco. Olha como ele ficou, ó. Muito legal, né? O cheiro aqui tá maravilhoso. Volta com a panela para o fogo e agora fica de olho porque rapidão, se você não tiver cuidado, gruda no fundo da panela o leite condensado. A gente só vai deixar abrir a fervura. Gente, já vou desligar aqui. O doce de tâmaras já está pronto. O tâmaras junto com o leite condensado. Agora, nós vamos colocar o abacaxi em calda. aqui dentro, tá? Deixa um pouquinho misturado nesse doce bem gostoso. Assim, ó, ó, ó. Olha que per de são. Olha isso aqui. Ok? Próximo passo. Vamos lá? Eu vou passar o coco queimado. Eu estou usando uma forma menor, gente. Então, vou colocar a quantidade que vai dar nessa forma aqui, tá? Então, vou passar o coco queimado aqui para um refratário e vou esfriar só um pouquinho desse coco porque nós vamos misturar o coco queimado com a farinha de trigo. Olha isso, ó. Ah, eu posso misturar com uma colher, chefe? Pode. É mania de chefe de fazer as coisas assim, jogando para cima. Ó. E mistura tudo muito bem. Deixa aqui do lado. Lembra que a gente deixou a panela que a gente fez o coco queimado reservada? Pois é. Tem um outro ingrediente da receita que ele é muito gostoso, mas nós precisamos ativar o sabor que são as nozes. Nozes torradas. A noz, quando ela é crua, ela tem um sabor. Quando ela é torrada, tem um outro sabor. É como a castanha do Pará, a castanha de caju, o coco babassu. Então, dependendo de como ele seja preparado, ele tem um sabor diverso. Ele tem um sabor diferente, tá? Então, agora, ó, nós vamos colocar na panela as nozes e do mesmo jeito que a gente fez o coco queimado, a gente vai fazer essa noz dourada, torrada, deliciosa, para encher de sabor esse bolo suíte. Olha isso. Agora sim. Agora é um outro cheiro. Ó, ó. Hum! Maravilhoso. O que é que a gente vai fazer? Antes de eu me queimar na panela, vai misturar as nozes torradas direto com o coco ralado. Vamos lá, hein? Olha isso. Nossa, que delícia, hein? E agora, chefe, faz o quê? Calma. frutas cristalizadas. Ó. Eita! Olha que gostoso. E agora, chefe, faz o quê? Gente, agora vai ser uma fincada, né? Porque vai... Vou ter que botar isso aqui, ó. esse creme maravilhoso. Tudo junto. Agora eu vou dar uma dica pra você. Esse bolo, ele costuma ficar muito pesado. Aí eu aprendi fazer um truque com uma amiga minha que mora na Baviera alemã pra deixar esse bolo mais fácil da gente misturar antes de levar ao forno. Quer saber qual é o truque? Olha só. Gente, leite. A gente vai umedecendo com um pouquinho de leite. só que pra ajudar a gente misturar o doce que a gente fez de tâmaras, aí a gente umedece o coco com um pouquinho de leite. Olha isso. É pesado assim mesmo, ó. A massa é exatamente assim como você está vendo. Ok? Agora, com uma colher, nós vamos colocando o bolo na forma. Na forma, tá, gente? Está caindo ali fora porque essa semana eu estou botando as coisas que estão caindo fora mesmo. Está aqui, ó. Direto dentro da forma. A gente está vendo que já está quase finalizando. é só pra igualar um pouquinho pra não ficar aquele bolo tenso. Muito ingrediente de um lado, pouco ingrediente de outro. E leva ao forno por aproximadamente 1 hora e 20 minutos em forno de 160 graus. Bem baixinho. Tá bom? Quando o bolo sai do forno, tem que esperar esfriar para depois o bolo eita, que cheiro bom, viu, Marcelo? Gente, isso é uma coisa que não tem como explicar. O sabor desse bolo, você só vai compreender se você preparar. Agora, se prepare. Não há uma pessoa que não vá lhe elogiar e querer a receita desse bolo e ele é simplesmente uma verdadeira perdição. Não esqueça que a receita você encontra no blog do programa segredosdochefe.com.br. Agora, a gente vai encerrando o programa de hoje desejando a todos vocês de casa um feliz Natal. Segunda-feira a gente volta. Encerra com imagens de dar água na boca. Vamos à musiquinha de Natal aí. Beijo, meus amores. Feliz Natal. Até segunda. Tchau, tchau, tchau.